Agora em Paranaíba, atenção, o bicho pegou lá, um corpo em estado de decomposição, foi encontrado em uma propriedade rural. O que aconteceu? Quem é essa pessoa? Quando morreu? Por que morreu? São várias perguntas que a polícia agora começa a desencadear. Ainda na cidade de Paranaíba, um homem invadiu uma residência lá no bairro Santo Antônio. Foi preso pela polícia. Vamos ver os detalhes, essa notícia e outras. Com ele, o nosso repórter Jean Martins. Vai Jean! Olá, boa tarde Juninho, boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata aqui em Paranaíba. Corpo em estado de decomposição é encontrado em propriedade rural. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por volta das 4 horas da tarde de ontem em uma propriedade rural aqui em Paranaíba. Na região conhecida como Ponte do Guilhermão, já em avançado estado de decomposição. De acordo com a ocorrência, a polícia civil foi acionada por meio da polícia militar a comparecer em uma propriedade rural onde teria sido encontrado um corpo humano em óbito. Ao chegar à propriedade em contato com o testemunha, o caseiro da fazenda Saltador, local onde se encontrava o cadáver, este informou que durante rondas pelos pastos ali teria deparado com o homem sem vida. Foi possível observar que o corpo estava deitado próximo a uma árvore. Os policiais constataram também que não havia documentos pessoais junto ao corpo, sendo que este encontrava em estado de decomposição, não sendo possível a sua identificação no momento. Foram realizados os procedimentos legais, assim como posteriormente a remoção do corpo. Peritos foram acionados no local. A polícia agora trabalha para a identificação do corpo e as causas da morte, as possíveis causas aí que teria levado a este homem a óbito. Homem vai de residência no Santo Antônio e é preso pela polícia. A equipe da Polícia Militar de Força Tática foi acionada a comparecer no bairro Santo Antônio, onde, segundo informações, o indivíduo estaria pulando os muros das residências na rua Marlene Maria de Souza. Ao aproximar do local, os policiais foram solicitados por populares que estavam em frente a uma residência na rua Aurícia de Queiroz, informando que o indivíduo, identificado como homem de 51 anos, estaria rendido dentro da casa de propriedade do homem de 57 anos. Segundo o apurado pela equipe policial, o autor teria primeiramente pulado o muro da residência localizada na rua Marlene Maria de Souza, onde, em conversa com a vítima solicitante, uma idosa de 81 anos, esta relatou que o autor teria pulado o muro de sua residência e adentrado a varanda de serviços. Momento esse que ela, temendo que o autor tentasse contra a sua vida, em posse de uma vassoura, desferiu golpes contra o mesmo, que se evadiu do local pulando os muros das demais residências até ser detido. Questionado o autor porquê da invasão às residências, o mesmo relatou que havia uma pessoa atrás dele com arma de fogo. A polícia não encontrou esse indivíduo. Diante dos fatos, o homem de 51 anos foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.